Em mais um vídeo da série Dicas Incríveis do Criatório Neves para vocês, onde nós vamos falar sobre dicas de instalações, ração, comedouros, manejo de pintinhos, manejo de aves adultas e muito mais, tirando todas as dúvidas para você levar para o seu negócio e ter muito sucesso e muita lucratividade. E hoje nós vamos falar sobre manejo de comedouros, bebedouros e água de beber das aves. A água fornecida para as aves deve ser limpa, bem tratada e de boa qualidade. Devemos também ter o cuidado de não fornecer água quente para as aves, pois a água quente, além de elas rejeitarem, pode trazer problemas como doenças respiratórias para as mesmas. Por essa razão, devemos evitar que a caixa d'água fique diretamente ao sol, preferencialmente fique em um local protegido para que a água mantenha-se uma temperatura confortável para as aves beberem. O consumo de água pelas aves, ele aumenta de acordo com a temperatura. Em temperaturas mais baixas, a ave geralmente bebe duas vezes mais a quantidade que ela consome de ração. Então, por exemplo, se a ave consome 100 gramas de ração, ela vai beber 200 gramas ou 200 ml de água. Se a ave consumir 80 gramas, 160 ml de água e por aí com diante. Quando a temperatura é mais alta, ela já passa a consumir 3 vezes mais água. Então, se a ave consumir 100 gramas de alimento, ela vai beber 300 ml de água. E essa é uma das dicas incríveis do Criatório Nero para você. Você sabia que as aves consomem duas ou até três vezes mais água comparado aos alimentos? Nos primeiros dias de vida, os bebedouros devem ficar sobre a cama para ter uma facilidade maior para os pintinhos. Então, os bebedouros você vai colocando alternadamente junto com os comedouros por cima da cama e deve ser trocada sempre que ele estiver sujo. Sujou, você substitui. Isso é muito importante. A partir do quarto dia, eles já podem ser pendurados e substituir a água do mesmo sempre que houver acúmulo de ração, sujeira, fezes e etc. Então, temos que observar todos os dias para corrigir qualquer tipo de problema que tiver nesses bebedouros. Devemos observar, pois a quantidade de pintinhos por bebedouro deve ser até 80 pintinhos, até 30 dias de vida. Após os 30 dias de vida, podemos colocar um bebedouro para cada 40 pintinhos. Essa é mais uma dica incrível e muito importante para você fazer o controle de bebedouro suficiente para os seus pintinhos. Para evitar que a água derrame na cama, você deve sempre estar regulando a altura dos bebedouros para que os pintinhos se sintam confortáveis em beber a água, mas não fique muito baixo para eles fazerem bagunça ali e entornar a água. A partir dos 15 dias de idade, os bebedouros devem ficar 5 centímetros acima do dorso da ave, acima das costas da ave, para ficar mais fácil para as aves beberem a água e também não entornarem. Após esse período, deve ser sempre regulado a altura para que as aves tenham acesso fácil a esses bebedouros e consigam beber a água fresca sempre. Uma outra dica incrível e muito importante, não deixar a água passar da metade do bebedouro. Então tenha aquela altura ali do bebedouro e deixá-la sempre na metade, pois se ultrapassar a metade, pode correr o risco das aves fazerem bagunça ali e entornar ou até mesmo transbordar. Então observar isso, deixar sempre na metade que aí fica bacana, as aves vão beber a água confortavelmente e não vai ter nenhum problema de entornar as águas nas camas e etc. É muito importante os bebedouros e comedouros serem colocados alternados. Então a gente vai colocar um bebedor, um comedor, um bebedor, um comedor. Sendo assim, os pintinhos vão ter acesso fácil a esses comedouros e bebedouros, não precisando andar muito para se alimentar e nem beber água. Nos primeiros dias de vida, os pintinhos devem receber um comedor tipo bandeja, que é um quadrado ou retangular que seja, na proporção de um comedor para cada 80 pintinhos. Posteriormente, esses comedouros devem ser substituídos para aqueles pendular ou aqueles redondos automáticos e a proporção vai ser de um comedor para cada 30 a 40 pintinhos. Isso é muito importante também para você calcular a quantidade de comedouros e bebedouros suficiente para que as aves não tenham disputa de alimento e muito menos de água. Ao subirem nos comedouros, os pintinhos defecam na ração. Então dessa forma, é muito necessário peneirar a ração pelo menos uma vez por dia. Você pode reutilizar essa ração, não tem problema algum. Para evitar isso daí, que os pintinhos durmam nos comedouros de noite e defecam durante a noite toda, você pode subir esse comedouro, subir também o bebedouro, para no outro dia você voltar. Dessa forma, você evita que os pintinhos durmam nos comedouros e defecam a ração sujando a mesma. A regulagem do comedor e dos bebedouros deve ser feita semanalmente, colocando aí a altura do dorso da ave, semanalmente, sentindo-se o bebedouro em cima do dorso da ave e o comedor também, nessa faixa. A regulagem deve ser feita pela altura da maior fêmea, a fêmea de maior porte. Dessa forma, vocês vão ter uma média das alturas das aves e os machos, eles podem, se vocês tiverem machos também sendo criados junto com as aves, eles podem se alimentar da mesma forma no mesmo comedor, não tem problema. Então, a gente tira uma média pela altura dessa fêmea e aí, tanto as menores quanto as maiores, vão conseguir se alimentar sem problema algum. Temos diversos tipos de comedouros e bebedouros. Temos comedouros de bandeja, temos comedouros de calha, temos comedouros também automáticos, aqueles de 3, 5, 15, 20, 30 quilos. Bebedouros, nós temos bebedouros de pressão, temos bebedouros pendulares, também temos bebedouros de nipple. Então, todos esses modelos, eles podem ser utilizados. Basta você fizer a melhor escolha para o seu ambiente e seu local. Uma outra dica incrível para vocês é, sempre, todos os dias, lave os comedouros e os bebedouros, pois você deixando aquele acúmulo ali de sujeira na água e no comedouro, pode acarretar doença para as suas aves e isso pode gerar um transtorno muito grande. Então, a outra dica incrível, lave até mais de uma vez por dia, quando for pintinho, os comedouros e os bebedouros de suas aves, para que as suas aves mantenham-se sadias e você tenha um lucro certo. Agora, me digam aí, o que vocês acharam dessas dicas incríveis que o Criatório Neves trouxe para vocês? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam, qual dica que você ainda não sabia e se você faz esse manejo adequado aí no seu Criatório. Ah, e não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal com o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, WhatsApp, Facebook, para que outras pessoas também consigam absorver esse conteúdo incrível que o Criatório Neves está trazendo para vocês. E outra coisa, se inscrevam também lá no nosso Instagram, arroba Criatório Neves, para vocês não perderem nada em todas as redes sociais do Criatório Neves, com presentes, dicas muito importantes e fotos maravilhosas que a gente tem lá. Valeu turma, um abraço e até o próximo vídeo.